Fazendo um trocadilho, o que você espera que Kafka faça com a sua plateia? O que eu espero que Kafka faça? É. Boa essa pergunta. Eu espero que ele consiga, a obra dele, essa temática que ele traz, consiga de certa forma levantar reflexões. Porque as questões que ele coloca na obra dele são muito relevantes e angustiantes. E acho muito atuais atualmente, de uma pessoa, nos diversos livros, uma pessoa que é condenada em não se sabe porquê, do sentimento de solidão que ele traz, em meio a toda a vida contemporânea. Há que se lembrar que o texto é do Jair Ferreira dos Santos, que é um ator que sempre estudou a pós-modernidade. Então isso permeia o espetáculo. E é justamente essas contradições da pós-modernidade que o Kafka representa como uma figura central. Tem um momento no texto que o personagem fala. Um terapeuta associou mantras aos antidepressivos para combater o negativismo. O diabo não apostaria tanto, mas funcionou. Então é essas questões que hoje em dia são assim. Mantras surgiram lá, num momento, numa época, numa cultura, antidepressivos em outra. Mas hoje em dia se mistura tudo para tentar resolver os problemas. E não resolve, na verdade. Ação. 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 Obrigado.